Bem-vindo à atualização semanal do Cardiopapers. Aqui a gente te mostra como se atualizar em cardiologia, mesmo que tenha pouco tempo para estudar. Vamos para a atualização semanal número 6, começando. Olá, se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Lapa, cardiologista, editor-chefe do Cardiopapers, e aqui toda semana a gente chega e revisa o que teve mais de importante na cardiologia, o que é que saiu no Cardiopapers nos últimos dias. Na segunda-feira, a gente teve um podcast sobre hipertensão arterial na gestação. Saiu uma dúvida muito comum. Está lá você, com a gestante, 20 e poucas semanas de gestação, com pressão aumentada, e já adiantando, é acima de 140 por 90 mesmo, um parâmetro normal, critério de hipertensão como a gente usa na população, de forma geral. Quais são as possibilidades? Pode ser hipertensão prévia, crônica, pode ser uma hipertensão ligada com a gestação, hipertensão gestacional, pode ser hipertensão na vigência de uma pré-eclampsia, enfim, tem vários diagnósticos possíveis, e muitas vezes o cardiologista fica em dúvida, ou clínico geral, até a obstetra fica em dúvida como manejar essas pacientes. A gente trouxe aqui no podcast o Dr. Alexandre Lucena, que é cardiologista especialista em cardiopatia na gestação, e foi um bate-papo muito prático, onde a gente viu quais são as hipóteses, como é que eu dou o diagnóstico de hipertensão gestacional, ou de pré-eclampsia, e assim por diante. Quais as medicações que a gente pode usar tanto durante a gestação, quanto depois no puerpédio, e está tudo lá muito destrinchado. Se você não viu ainda, está perdendo, checa lá o podcast hipertensão arterial na gestante. Na terça-feira, a gente colocou no site um artigo que foi resumido pelo Dr. Giordano Bruno, falando sobre atividade física no idoso. Qual o ideal? Qual a quantidade certa? Então, a gente discutiu ali um estudo com mais de 3 mil idosos, acima de 65 anos, italianos, é um estudo de corte, e foi visto que atividade física ali entre 20 e 40 minutos por dia foi o que deu o máximo benefício cardiovascular para os pacientes, diminuindo inclusive eventos cardiovasculares, como infarto e AVC. Interessante que nesse estudo teve meio que uma curva em J, ou seja, atividade física de mais, entre aspas, acima de 40 minutos por dia. Já não estava ligado, não era o sweet spot, não era o melhor intervalo ali para beneficiar o paciente. Mas a gente sabe que esses estudos observacionais, como todos os estudos de exercício basicamente são assim, eles têm suas limitações, são muitas vezes baseados em questionários, a paciente que está lhe dizendo quanto está fazendo atividade física, tem limitações metodológicas. Mas fica o aviso, atividade física, a gente tem um volume de informação grande em relação a isso, que é benéfico sim, para paciente idoso sim, e outra coisa, o paciente idoso não tem que fazer só o que é o clássico, vai dar aquela andadinha, aquela corridinha ali no parque, aquela coisa, não. É importante também musculação para esses pacientes. A gente sabe que depois dos 30, 40 anos, começa a ter sarcopenia, perda de massa muscular, e a sarcopenia tem uma série de consequências, diminuição da mobilidade do idoso, aumenta risco de quedas, porque ele não tem tanta sustentação ali, principalmente membros inferiores, então é muito importante a atividade física no idoso. Por esse artigo, sugere ali essa faixa de 20 a 40 minutos por dia, que está bom demais, se você pegar um paciente de 70 anos, que todo dia, de segunda a domingo, o paciente está fazendo meia hora de atividade física, está ótimo, está melhor do que a maioria da população jovem, inclusive. Mas fica assim a pequena alerta, mais um artigo que fala de curva J, que talvez a atividade física demais não fosse o ideal. Mas, meia horinha por dia, para o seu paciente idoso, mais uma evidência aqui falando a favor. Na quarta-feira, a doutora Maria Tereza falou sobre remodelamento reverso. Então, só para lembrar, uma revisão sobre o assunto. O que é o remodelamento cardíaco, remodelamento, vamos falar principalmente do ventrículo esquerdo. O remodelamento pode acontecer em várias doenças cardíacas estruturais, então pensa aí num paciente que teve uma miocardite, que a gente vai falar daqui a pouquinho, de miocardite. Teve a miocardite, paciente jovem, e o ventrículo dilatou. O ventrículo ficou ali dilatado, com a fração de 30%, 40%. Isso se chama de remodelamento cardíaco. O remodelamento reverso é quando essas alterações são revertidas, né? E o coração tende a voltar para o seu estágio, estado normal. Então, o remodelamento reverso, como é que são as definições de remodelamento reverso, qual o significado prognóstico, se é bom e se é ruim para o paciente, qual a magnitude disso, e quando ele costuma acontecer, mais ou menos. É isso que a gente discute nesse post. O dado interessante que é falado, né, sobre um artigo de revisão, é quais são os fatores que falam para a gente que esse paciente específico que está na frente da gente tem uma maior chance de ter remodelamento reverso, né? E o coração voltar, melhorar a fração de injeção, diminuir volume, etc. Então, tem alguns fatores. Mulheres, acontece de forma mais frequente do que em homens. Pacientes com cardiopatias não isquêmicas, exemplo, miocardite, miocardipatia periparto, esses pacientes tendem a ter remodelamento reverso de forma mais pronunciada. IC que não está estabelecida há tanto tempo, né, uma IC ali mais aguda ou subaguda, né, quando vai ficando aquele quadro de anos, isso vai diminuindo a possibilidade de remodelamento reverso, não anula, logicamente, mas diminui. E também pacientes que não tinham alterações tão relevantes, né? Então, um paciente lá que fez uma miocardite que ficou com a fração de injeção de 40%, o ventrículo não dilatou tanto, por exemplo, ele tem mais chance de ter o remodelamento reverso, né, e ficar com a fração de injeção praticamente normal do que um paciente que foi para a fração de injeção de 20%, ventrículo muito dilatado e outros fatores. Na quinta-feira, a doutora Mônica Ávila colocou um resumo muito interessante sobre um artigo recente falando de miocardite pós-vacina para COVID em adolescentes, né, pacientes jovens. Então, a gente sabe que a incidência de miocardite após-vacina, vacina que tem, que contém RNA mensageiro como, por exemplo, a vacina da Pfizer. É raro, é um evento raro, mas é mais comum em adolescentes. E aí, qual é a prevalência exatamente em adolescentes? Então, foi avaliado um grupo de mais de 300 mil adolescentes que receberam, né, doses de vacina com RNA mensageiro e foi muito pouco frequente, né. A gente teve ali 13 casos de miocardite claramente relacionados com a vacina, a maioria em homens, né, adolescentes do sexo masculino, que não tinham comorbidades prévias e a evolução muito benigna, né. A maioria dos casos ali é autolimitado, sem grandes repercussões. Então, mais um estudo, tá saindo muito estudo, né, sobre miocardite pós-vacina para a COVID, porque, né, a gente tá tendo milhões e milhões de pessoas vacinadas no mundo afora. E, mais uma vez, né, a gente até vai ter um vídeo específico sobre isso, mas evento raro, geralmente autolimitado, sem grandes repercussões no paciente, sem deixar sequelas no futuro, mais comum em adolescentes, né, de 12 até 24 anos, adultos jovens, bem mais comuns em homens, mas fica a mensagem, de forma geral, é um evento raro, né, pra gente ficar com aquele viés, né, de, ah, no meu hospital vi dois casos, então tá todo mundo tendo. Não, é um evento raro, tá aqui um exemplo, mais de 300 mil pacientes avaliados e apenas 13 casos, de forma geral, benignos. Por fim, na sexta-feira, o doutor Tiago Bignotto trouxe um resumo do artigo do Jack, que saiu recentemente falando sobre intervenção na estenose aórtica. Vê, quando a gente vai pras diretrizes, né, de forma geral, são muito claras as indicações de intervenção na estenose aórtica, né, pacientes sintomáticos, estenose aórtica é importante, sintoma, acabou, tem indicação, mas também em pacientes assintomáticos, se a fração de gestão reduzir ou se for uma estenose aórtica muito importante, como se chama, né, área valvada menor do que 0,7, e assim por diante. Ok, o que é que foi visto nesse estudo aqui, especificamente? Eles pegaram milhares de pacientes que tinham estenose aórtica importante e que pelas diretrizes teriam indicação de intervenção, ok, e eles foram ver na prática, esses pacientes sofreram intervenção, eles foram encaminhados ou pra cirurgia ou pra TAV, sim ou não. E o que se viu na prática é que mais ou menos metade apenas dos pacientes foram, de fato, vida real, encaminhados para intervenção. Quando a gente vai ver as formas de estenose aórtica, que se chama low gradient, né, low flow, quer seja com fração de ação preservada, quer seja com fração de ação reduzida, que é quando tem um gradiente baixo com a área valvá baixa, né, enfim, a gente tem aula falando especificamente sobre essa situação. Aí que piorava, era um em cada três pacientes só que teriam indicação pela diretriz, pelas diretrizes é que foram, de fato, encaminhados para intervenção. Então a gente vê uma dissociação entre o mundo ideal, né, entre as que seria das diretrizes e o mundo real. Por que isso acontece, Eduardo? Por várias causas, né, o estudo é internacional, mas se a gente fosse se trazer aqui para o Brasil, por exemplo, quantas vezes, né, você não indica uma cirurgia trocalová na estenose aórtica no SUS e o paciente entra na fila e não é operado de cara, né, nesse meio tempo, às vezes, demora ali semanas ou meses para o paciente ser operado, o paciente pode ter uma morte súbita, pode ter uma edema agudipo, alguma coisa, e falecer antes de ser realizada a intervenção. Ou, mais uma vez, trazendo para a realidade da gente, que se a gente fizesse esse estudo no Brasil, provavelmente o número ia ser ainda maior de pacientes que não foram mandados para intervenção, porque, por exemplo, a gente não tem TAV, né, no Sistema Único de Saúde, pelo menos não enquanto eu estou gravando esse vídeo. Então, muitas vezes, você pega ali no SUS um paciente que tem altíssimo risco para cirurgia, você não tem TAV à disposição, e agora, você termina muitas vezes fazendo tratamento de paliação, ou seja, o paciente teria indicação pela diretriz, mas você termina não indicando porque está no ambiente onde você não tem a TAV, por exemplo, né. Então, mais uma vez, isso foi um estudo internacional, lá metade dos pacientes basicamente não foram para intervenção. Se a gente fosse usar essa, se a gente fosse fazer esse mesmo estudo no Brasil, provavelmente esse número seria ainda maior de pacientes com indicação teórica pela diretriz, mas que na prática não vão. E lembra sempre aquela questão, né, as diretrizes, elas servem como guias, a gente tem que tentar segui-las na medida do possível, mas a gente vê que o mundo real muitas vezes é diferente por várias questões logísticas e operacionais e assim por diante. Então, é muito importante a gente ter essa calibração, né, o que as diretrizes dizem, o que a gente está vendo no mundo real, até para poder melhorar. Na hora que você dá o diagnóstico, olha, posso estar falhando aqui e ali, fica mais fácil você conseguir melhorar. É a velha história do marketing, né? O que não é mensurado é difícil de você melhorar, né? Então, é isso. Com esse resumão aqui do que aconteceu nessa semana, a gente fecha a atualização semanal do Cardio Papers número 6. Se você está vendo aqui esse vídeo pelo YouTube, não se esquece de se inscrever no canal, comenta aqui para a gente também se gosta desse tipo de formato. Se você está escutando pelo podcast ou por alguma outra mídia social da gente, não esquece e compartilhar com seus amigos esse conteúdo. Obrigado, até semana que vem.